Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui à aula NSS. Mais um Boletim NSS aqui nessa tarde de hoje. Eu trago boas notícias pra vocês. Temos novidades aqui nessa tarde de sexta-feira pra você aposentado e pensionista. Então já vai se preparando aí, porque eu vou trazer aqui quatro notícias hoje aqui nesse boletim. Inclusive uma saiu agora, notícia fresca, novidade boa, que pode beneficiar você, beneficiário da Previdência Social e também a sua família. Não para só em você não, isso pode ajudar a sua família também. E eu vou trazer todos os detalhes aqui agora pra você, tudo bem? Vou falar a respeito do 14º salário NSS pra aposentados e pensionistas. E ainda vou trazer sobre o abono de 2 mil, 2 mil reais, pessoal, que pode ser liberado também a beneficiários da Previdência Social. Eu vou falar sobre esse auxílio, eu vou trazer as outras três notícias, por isso que são quatro notícias em um único vídeo, pra você já ficar aí por dentro de tudo que você precisa saber e conhecer, tudo bem? Eu sou a Ana Paula, sejam todos bem-vindos ao canal Alô NSS, um dos maiores canais de Previdência Social do Brasil. Todos os dias tem boletim NSS pra você e esse canal, ele é exclusivo, focado aí para o público beneficiário da Previdência Social, servidor público e também pessoas com deficiência e idosas, mesmo não recebendo benefício previdenciário. Porque eu também não falo só de Previdência, eu falo de tudo que pode abranger vocês. Seja direito previdenciário, que é sobre os benefícios, regras, como pedir aumento no benefício, revisões, enfim, com vocações, prova de vida, tudo que é relacionado a você, a Previdência. Trago também informação sobre os direitos do consumidor. E muito aposentado e pensionista é lesado diariamente por empresas que descumprem as regras do Código de Defesa do Consumidor. Você precisa conhecer os principais tipos de enganação que existe dentro do mercado consumidor, pra você entender, se proteger, se blindar aí, né? Também eu trago aqui sobre direitos tributários, isenções de impostos que vocês podem ter. Trago direito civil, direito penal, ou seja, trago de tudo um pouco. É tudo que pode deixar aí você muito mais bem informado sobre os seus direitos, tudo bem? Também conhecimento é poder e principalmente na área de benefícios do governo, conhecimento é dinheiro, pois estamos falando de coisas que afetam o seu bolso. E eu sou a Ana Paula e é uma grande honra pra mim estar aqui com mais um Boletim NSS pra você, meu amigo, minha amiga, aposentado, pensionista, tudo bem? Vamos lá então para as notícias? Convido você que não é inscrito do canal a se inscrever, não perde tempo. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou estará inscrito, deixa o joinha, pessoal, quero bastante like no vídeo, compartilha o vídeo, grupo de WhatsApp, Facebook, com todo mundo que você conhece, que você ama, porque a informação aqui vai impactar o Brasil inteiro, igual eu falei. Então você nos ajuda muito quando você compartilha o conteúdo pra ajudar outras pessoas terem informação, tá? E rapidamente aqui, faça uma convocação rápida pra você não perder tempo, o INSS, ele já atualizou o limite de margem de vocês por causa do cartão benefício. Então quem quiser solicitar o cartão benefício com a gente sendo assessorado aí pela INSS, é totalmente gratuito, é só chamar a nossa equipe e fazer a solicitação. Quem é representante legal, você que é representante de uma pessoa maior de idade que recebe aposentadoria, pensão ou BPC, já pode contratar o empréstimo consignado também e já está liberando, então você pode chamar a nossa equipe, envia os documentos, se você quer a margem total ou não, que nossa equipe vai te atender e solicitar juntar o banco esse empréstimo. Você que não tem representante legal, você consegue contratar também normal. Todo mundo tem que atender a faixa de idade, tem que atender a regra de ter 90 dias ativo de benefício, pelo menos, de ter margem disponível para conseguir fazer empréstimo. Então se você atende as condições para fazer o empréstimo consignado e você tem margem, você quer contratar e quer ser acompanhado pela equipe da INSS, chama a nossa equipe aqui também que nós iremos fazer isso para você, tá? Outra novidade, rapidinho, só uma convocação. Você que é representante legal, mas o beneficiário é menor de 22 anos. Os bancos, alguns bancos disseram que poderão, ainda estão pensando, não é certeza, mas estão prevendo anunciar aí liberação do empréstimo novamente para representante legal com pessoa menor de 22 anos a partir da próxima semana, mas ainda não é certeza, é só uma previsão. Por isso nós já estamos fazendo novamente os pré-cadastros. Você que é representante legal de menor de idade, quer fazer o cadastro com segurança e ser acompanhado pela INSS, porque está cheio de golpe, um monte de gente recebendo SMS, e-mail, ligação, mensagem, falando, Oi, eu sou do Banco X e eu estou aqui te ligando porque sua margem já está disponível para representante legal menor. Pessoal, não cai nessa. Eu trabalho com os bancos e aí eu estou orientando vocês. Então eu sei o que eu estou dizendo. Tá? Cuidado. Um monte de gente está caindo porque está precisando de dinheiro. A empresa liga, a pessoa nem pergunta de onde conseguiu o número dela. Ela já vai passando os documentos e já vai caindo em golpe. Então cuidado, tá? Por isso que a INSS está aqui para te ajudar e você que quer ter esse atendimento conosco, é só chamar a nossa equipe. Nossa equipe atende de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, tá? Mas mesmo assim você pode enviar o processo porque você vai ser atendido pelo atendimento eletrônico que funciona 24 horas. E aí quando tiver o atendente humano disponível dentro do horário e dia disponível, ele vai te chamar, vai conferir os documentos, vai ver se está ok, vai te orientando até o valor cair na sua conta. Tudo bem? Então recado dado, bora lá. Começando uma notícia que vai impactar você e a toda a sua família e a todos os conhecidos que tiverem interesse. O concurso do INSS, a Sebrasp, divulgou os esclarecimentos para inscrição. E está bombando essa notícia hoje nas redes sociais, na internet, porque agora já é oficial, né pessoal? As inscrições para o concurso INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, estão abertas e a banca divulgou as novas instruções para orientar as candidaturas dos interessados. Então o Sebrasp, banca organizadora do certame, publicou em seu site oficial nessa quinta-feira, dia 22 de setembro, que não serão aceitos pagamentos via modalidade PIX, em hipótese alguma, tá? O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado exclusivamente por meio da GRU cobrança, na forma descrita no sub-item 6.2.4 do edital de abertura. Além disso, a banca informa ainda que em relação ao procedimento de inscrição, será possibilitado o envio de fotografia. Entretanto, a inscrição poderá ser concluída, ainda que essa fotografia não seja recarregada, tá? Então passou aqui o comunicado. O concurso vai ofertar 3.373 oportunidades imediatas e para formação de cadastro reserva para o cargo de técnico do Seguro Social. É exigido dos candidatos nível médio de escolaridade e o salário inicial oferecido é de R$ 5.900. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 3 de outubro. Então corre, avisa sua família, quem quiser se inscrever só tem até o dia 3 de outubro e você se inscreve através do site da Banca Sebrasp, mediante pagamento da taxa de participação no valor de R$ 85. As provas estão previstas para serem aplicadas do dia 27 de novembro de 2022 e pensando em sua aprovação, o Direção Concursos preparou aí materiais também para acelerar a sua aprovação, tudo gratuito. Então vocês vão encontrar bastante material de graça, tá? Resumindo, então as inscrições foram do dia 16 do 9 a 3 do 10, as provas serão dia 27 do 11, o salário R$ 5.905, vagas R$ 3.373, escolaridade nível médio e o cargo ofertado técnico do Seguro Social. Pessoal, e para você que é do Cadastro Único, você pode apresentar o seu comprovante de inscrição do Cadio Único e você é isento da taxa de concurso. E muitas famílias que estão aqui, já pensou você, aposentado, pensionista, ter aí o seu técnico do INSS dentro da sua casa? Quem sabe seu filho, seu neto, alguém aí que, ou até você mesmo, né, porque não tem interesse em fazer o concurso, tá aí para vocês, tá bom, pessoal? Então informação aí de utilidade pública. Segunda notícia aqui do nosso vídeo de hoje, que também é uma notícia muito importante, já vamos para a segunda notícia, é sobre o fim da fila do INSS. Então mais uma notícia boa para aposentado e pensionista, porque a fila, o governo vem prometendo, e sabe o que é interessante, pessoal? Olha como é importante vocês continuarem na luta e nos ajudar a pressionar o governo, a cobrar políticos. Os candidatos à presidência agora, em outubro, né, eles estão já prometendo, quando está na área de previdência, que eles são questionados, prometendo zerar filas do INSS para melhorar o índice de educação. Olha isso, olha isso, né? Vai zerar a fila do INSS e melhorar o índice de educação. Isso está na proposta de vários candidatos à presidência. O próprio presidente Jair Bolsonaro, que prometeu aí zerar essa fila, está esses quatro anos tentando e ainda não conseguiu. Você acha que alguém consegue zerar a fila do INSS mesmo? Esse concurso, essa abertura de vagas do INSS, é uma grande oportunidade de zerar a fila, tá? O Ministério da Previdência Social informou também que o objetivo é zerar essa fila até o início do ano que vem, e a gente quer ver se eles vão cumprir mesmo, porque tem aposentado, tem beneficiário, que diz que está um ano na fila. Olha isso, não tem condições, né, pessoal? Tem que melhorar esse processo. Então, assim, dia 1º de outubro, o sistema, o INSS fez um acordo com o Poder Judiciário no Brasil, onde o Poder Judiciário vai conseguir consultar, via sistema, todos os dados do beneficiário que tem ação judicial, então o processo vai ser muito mais rápido. E o INSS, assim que o juiz der a sentença ali, condenar o INSS, o INSS vai receber de imediato a informação. Olha que legal, não tem mais aquele prazo de até 45 dias para o INSS ser comunicado, e aí ele começar a liberar o processamento de pagamento. Não, acabou. Vai ser tudo, ó, em tempo real, o que vai agilizar muito o processo judiciais. E os sistemas não param por aí, né? Vocês se lembram que os cartórios também fizeram acordo com o INSS? É igual caso de pensão por morte, que você pode solicitar já no momento do óbito, na hora de apresentar, fazer a sortidão de óbito em cartório, né, maternidades, já pode solicitar o salário em maternidade. Então, assim, o INSS veio fazendo parcerias com alguns órgãos, como cartório, justiça, para poder cruzar os dados e todos os órgãos públicos que precisam consultar dados dos beneficiários possa ter uma facilidade nessa consulta do sistema. Muitas vezes o beneficiário tem dificuldade em conseguir informações com o INSS. O agendamento para você comparecer na agência às vezes fica para longe e você tem pressa, se trata de benefício alimentício. Então, essas melhorias nos sistemas, elas estão sendo muito boas e tudo isso vai ajudar a zerar a fila do INSS. Então, eu fiquei bem feliz quando eu recebi essa informação e, claro, que eu tinha que trazer aqui para vocês hoje, né? Então, segunda boa notícia aqui do dia para vocês. Agora, terceira notícia. Terceira notícia bolada para quem contribuiu com o INSS antes de 1994. É isso mesmo que você imagina. Estou falando da revisão da vida toda, pessoal. A bolada do INSS pode ser paga a quem contribuiu antes de 1994 porque os aposentados poderão garantir essa grana por meio da revisão da vida toda que circula no STF e está aguardando só a última etapa porque já foi julgado, já foi dado, considerado causa ganha para o aposentado. Foram seis votos contra cinco para o aposentado. Então, assim, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi quem desempatou o julgamento da revisão da vida toda no STF. Só que aí teve essa tentativa de reversão do processo, né, pelo Nunes Marques que quis cancelar esse processo da revisão da vida toda solicitou cancelamento do julgamento falou que tinha que ser analisado com mais calma como se o julgamento virtual não servisse e aí o STF falou, olha, julgamento virtual ele foi bem analisado, tanto que ele demorou, né? Ele demorou, vocês ficaram quase um ano esperando o resultado desse julgamento virtual e quando veio esse ano, aí eles pediram ai, não, tem que analisar com calma quer mais de um ano para analisar um processo? Onde já se viu isso? Só porque é processo para aposentado? Temos que questionar. E aí, pessoal, o STF falou, olha, ok tá na lei ali, né, dentro das instruções que é possível cancelar o julgamento e trazer para o plenário físico porém, os votos de quem julgou e votou no plenário virtual se mantém não pode ter ninguém a mais querendo entrar nesse processo para vir querer dar seu voto em algo que já aconteceu então o STF bateu esse martelo e isso trouxe uma grande vitória uma grande esperança para o aposentado porque ele fazer com que os votos que teve em julgamento virtual inclusive votos de ministros aposentados que era o que o Nunes Marques queria tentar sabotar para incluir o voto dele, que já é negativo, né, a revisão da vida toda porque ele está apoiando o governo que diz que não tem como aprovar a vida toda a revisão da vida toda, porque senão quebra o país e aí eles estão tentando modificar esse placar, né segundo aí, próprios ministros falaram que perceberam essa intenção então, eles fizeram o que? bloquearam, né, essa situação falou, olha, vai votar de novo? pode votar de novo mas vai manter o voto de quem já votou aposentado ou não e aí existe uma esperança de que a gente vença essa luta e se vencer, vocês vão pegar uma bolada grande por quê? porque quem já está com processo, com a ação na justiça desde 1999, pra cá e tudo você e o seu processo vai andar os juízes vão poder tocar e vai ver que realmente foi considerado constitucional e inconstitucional a lei atual então vai ter que modificar e aí isso vai trazer uma vitória pra vocês muito grande vocês vão pegar uma bolada gigante depende muito da renda, claro que vocês tinham e tal da época mas pensa o retroativo mais ao aumento atual da sua aposentadoria e o pensionista vai se beneficiar também então fiquem atentos aqui comigo que eu vou trazer todos os detalhes dessa revisão, desse julgamento pra vocês Ana, o que pode acontecer de pior dentro desse julgamento já que a gente teve essa situação a nosso favor? o que pode acontecer é os ministros que já votaram a favor decidir por algum motivo ou for influenciado lá dentro do ministério em votar contra mudar o voto porque aí não pode ter voto novo de inclusão mas os ministros que quiserem alterar voto eles podem então é o que pode acontecer mas pelo que eu andei vendo a maioria diz que vai manter firme o seu voto porque não tem nem o que discutir mais então pessoal vamos aguardar e cobrar o STF para que vocês possam aí ter um retorno em breve tá bom? então uma ótima notícia para os aposentados e pensionistas do INSS e agora vamos falar a respeito do 14º salário INSS também sobre o abono de 2 mil reais para os aposentados eu vou começar pelo 14º porque olha só que legal olha só que notícia importante jornais aqui já estão postando novas matérias sobre o 14º está saindo na mídia novamente matérias sobre o 14º jornalistas atentos observando o movimento dentro do congresso falatórios nas redes sociais sobre o 14º estão se atentando e aí estão colocando ali timidamente matérias referentes a esse assunto e isso é importantíssimo então cada vez que a gente vê uma matéria nova falando do 14º salário pessoal nós temos que valorizar essa matéria e trazer para vocês para que isso possa mostrar a força do aposentado e incentivar mais jornalistas a postarem sobre esse conteúdo porque quanto mais gente falar a respeito do 14º isso aumenta as chances da gente conseguir essa aprovação por meio de uma medida provisória porque a gente está pressionando o governo nosso canal aqui o Alô NSS ele está aí numa campanha junto com você para a gente conseguir cobrar o governo e ele sentir uma pressão para que possa aprovar o 14º salário por meio de medida provisória isso já foi comprovado que é possível o governo ele pode assinar a medida ele tem dinheiro para pagar então a gente só precisa movimentar pessoal está faltando um movimento grande está faltando mais apoiadores está faltando mais pessoas que tenham empatia com o aposentado para nos ajudar a pressionar os políticos e se a gente conseguir esse movimento e que a grande mídia continue trazendo matéria sobre o 14º isso vai ajudar a gente a fortalecer essa luta e quem sabe garantir um 14º salário ainda esse ano para vocês e não é só o 14º salário que está circulando de movimento dentro do congresso nós trouxemos recentemente aqui para vocês aquela sugestão legislativa número 15 novamente aqui em vídeo explicando que essa sugestão foi criada lá em 2020 quando iniciou a pandemia foi uma pessoa civil uma pessoa comum assim como eu e você que foi lá no portal e-cidadania cadastrou a ideia abono de 2 mil para aposentado pensionista e BPC Loas e essa ideia pessoal do abono de 2 mil ela alcançou mais de 20 mil assinaturas e aí essa ideia foi parar aonde? na comissão de direitos humanos com o senador Paulo Paim Paulo Paim pegou a ideia virou relator dela transformou ela em sugestão que virou a sugestão número 15 só que o Paulo Paim criou um projeto de 14º salário então ele começou um movimento junto com a gente com as cobranças com os canais para poder garantir o 14º e o abono de 2 mil ficou lá engavetado agora chegou a hora já que eles estão tentando boicotar o 14º dentro desse processo de enrolação e demora de votação de tirar esse abono de 2 mil da gaveta então a gente está mandando e-mail estamos passando mensagem para o senador Paulo Paim para que ele possa como relator da sugestão transformar em projeto de lei e apresentar no senado ou pedir ajuda de deputados pela câmara dos deputados para que deputados possam pegar esse projeto para si e transformar em projeto de lei e apresentar como uma medida provisória como uma ajuda pedir o governo sabe esses deputados principalmente deputados que são apoiadores do Bolsonaro que é o presidente que tem o poder da canetada vamos pegar esses deputados do PL pessoal ir nas redes sociais deles e começar a cobrar a 14ª ter abono de 2 mil essa é a chance porque se ficar só nos partidos que são opositores ao governo Bolsonaro não vai adiantar porque um fica ali provocando o outro tem que ser todos os deputados e principalmente os que apoiam o Bolsonaro porque eles são os que estão próximos do presidente e o presidente pode ouvir eles então vamos cobrar e pressionar essa é uma estratégia que pode dar certo mas depende muito mais de você do que do próprio político do que do próprio canal então a gente está aí a convocação tanto para o abono de 2 mil quanto o 14º porque se é aprovado vai aliviar muita gente da situação precária que estão se encontrando por causa das consequências da pandemia comenta aí te ajudaria o abono de 2 mil ou o 14º te ajudaria ou não você acha que tanto faz e ia ser dinheiro de churrasco vai comentando aí que eu tenho certeza que vai ajudar a maioria vai ou não vai mas você tem que falar a gente está fazendo um vídeo que é um movimento é uma campanha precisamos que você comente então comenta ajuda ou não ajuda comenta aí então se ajuda fala ajuda quero o 14º o 14º é necessário vão comentando ajuda a gente a dar força senão eu fico falando sozinha aqui e não adianta nada precisamos de vocês tudo bem vai deixando o gostei aí no vídeo pessoal essas são as informações de hoje eu agradeço a cada um do fundo do coração por estar acompanhando o Alô NSS fica ligado e não esqueça hoje até as 11h59 da noite é que vai estar aberta as inscrições para a vaga do curso celular para adulto o curso inicia em outubro mas você já tem que comprar hoje até hoje até 11h59 da noite para garantir a sua vaga a vaga limitada então quem não entrar até hoje não entra mais e a turma inicia em outubro então eu espero muito ter vocês lá para a gente fazer esse curso que vai ser sensacional para ajudar vocês a entenderem o celular a inclusão digital começa pelo celular que é o que praticamente todos vocês têm então eu vejo vocês no próximo vídeo um beijo grande até a próxima